Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, deixa eu dividir um caso interessante com vocês. Estou aqui lendo o teste genético do Nick, que está passando aqui com a gente. E chega em uma determinada parte do exame, que a gente vê alguns genes que predispõem, lembra que genética é só uma predisposição, a ter alguns comportamentos ruins em relação à parte nutricional. E aí eu cheguei e falei para ele, Nick, você tem muita vontade de comer doce, desde pequenininho, é difícil para você controlar. O que você falou? É impossível ficar sem comer doce. Não dá. É impossível ficar sem comer doce. Óbvio, existem outros fatores como ansiedade, estresse, mas medicamente falando, por conta de uma mutação em dois genes, que é o SLC2 e o DRD2. O SLC2 é o famoso glúteo, que é um transportador de glicose, que ele tem uma menor expressão, e isso faz com que o organismo dele entenda que ele está passando por uma hipoglicemia, e isso dá vontade de comer doce. E o DRD2, que é o receptor de dopamina. Então lembra que a dopamina, quando você tem craving de doce, menos na expressão de dopamina, você quer levar ela de uma maneira normalmente alimentar, por isso que é um gene frequentemente relacionado a vícios alimentares e tudo mais. Então, por isso que essa combinação é uma combinação perigosa. Gente, olha só. Carlitos colhendo o PCR dessa sanhenta aqui. Para elas conseguirem viajar amanhã, amanhã, Norte Carolina. Aí, os daianos que tinham que pegar a prova e dar para o meu pai assinar, com granota vermelha, né? Meu, eu tirei... Que série que você estava? Eu tirei na sexta série. Tá. Aí eu tirei dois na prova, agora é dez. Aí eu falei, meu, não vou, dá para o meu pai assinar. Ah, falsifiquei. Aí cheguei na professora, porque o professor olhou e falou, meu, não foi você que fez a vacinatura? Diretoria. Diretoria, Marcelitia. Cheguei lá para a diretora, ela falou assim para mim, foi você ou foi teu pai que assinou? Aí eu tirei fundo. Diretora, fui eu. Porque eu estava com medo que meu pai me disse essa nota. Ela fez assim, ó. Parabéns pela sua sinceridade, pela sua coragem e a sua honestidade. Você está provado. Vamos lá. Faculdade, faculdade, 2006. Aí estava o nosso silêncio na sala, a aula rolando. A gente começou a ouvir o barulho de faca afiando. Shhh, 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 shhh. Aí todo mundo não queria saber onde é que estava. Aí a gente olhou para trás. Tinha um aluno que era extremamente bipolar. Meu pai me arrega de controlado e tal. Aí estava aí de pé com a faca assim afiando, cara. A faca de cozinha, de cozinha. Aí ele parou de afiar, levantou assim. Olhou para a galera, estava suando, Marco. Estava suando, estava sem remédio. Aí ele falou, quem vir vai tomar a faca. Quem vir vai tomar a faca. Fede, meu amigo, eu estava na segunda-feira. Mas estou indo embora. Você foi embora? Fui embora, meu amigo. Fui embora. Aí o mundo ficou sozinho na sala. O cara ficou sozinho na sala. E foi levou uma faca, cara. Aí foi a polícia, cara. Aí você foi embora, hein? Aí beleza, aí eu saí da sala. Saí da sala. Aí ele ficou sozinho na sala. Sozinho, com ninguém mais? Ficou sozinho na sala. Aí viu, até o meu escuro saiu. Aí, em cinco minutos, chegou a polícia lá com a arma. Primeiro da sala. Para, para, para. Não é da... Você tá triste que eu vou viajar? Eu tô triste. Querido, graças a Deus. Você tá triste que eu vou viajar? Eu tô triste. Eu tô feliz pra caralho. Por que você tá chorando? Eu tô chorando. Eu tô cansado. Você tá chorando. Você tá triste que eu vou viajar? Eu tô feliz pra caralho. Eu tô feliz pra caralho. Eu tô feliz pra caralho. Eu tô feliz pra caralho.